E aí hoje vamos falar sobre calorimetria beleza já tiveram aula sobre isso? tem alguma oração? não que você lembre significa o que? não ouvido beleza? mas não tem problema em mim vamos com a aluguel do zero primeiro a gente significa a palavra calorimetria eu botei aqui, a ciência que estuda o calor Pô, bacana, professor Calorimetria é a ciência que estuda o calor Mas o que é calor? Sensação térmica? Pode ser Não deixe de ser Mas vamos melhorar isso aí? Mas por que sensação térmica? Por que você sente calor? O que te faz sentir calor? A temperatura, beleza Bacana, mas a temperatura te faz sentir calor Por exemplo, se eu tiver 36 graus Não é isso? O ambiente é 36 graus De repente eu sinto calor? Sim, não, por que? Então isso a gente tem que começar a ver Vou passar para a definição do calor Calor é energia Calor é uma forma de energia, beleza? Mas é uma energia térmica Referente à temperatura Porém, calor é uma energia térmica em trânsito O que é em trânsito? Está fluindo de um lugar para outro Mas como assim Fluindo de um lugar para outro? Imagina o seguinte Se eu tenho um corpo A Beleza? A 10 graus Celsius E um corpo B Só que esse corpo B É 50 graus Celsius Beleza? Eles Estão com temperaturas diferentes? Sim Se eu juntar A com B O que vai acontecer? Temperatura de quem vai subir? Não Temperatura não vai subir para 60 Não tem como Isso não existe Isso é um momento impossível Eu tenho um corpo a 10 graus E o outro a 50 Quando eu juntar Vai haver uma transferência de calor De um para o outro De outro para um Só que eu tenho certeza absoluta Que não é mais que 50 E não é menos que 10 Entendeu? A temperatura de quem vai ficar entre 10 E 50 Mas por quê? Por que que eu com essa quantidade de calor Eu falei que não tenho certeza disso Porque a temperatura de um vai dividir o que o outro Dividir não Um vai ganhar calor E o outro vai Perder calor Quem é que vai ganhar? O que tem menos temperatura E quem é que vai perder? O que tem mais temperatura Se o que tem mais temperatura vai perder Ele vai abaixar de 50 Se o que tem menos temperatura vai ganhar Ele vai aumentar de 10 Quanto? Eu não sei ainda A gente vai chegar lá Beleza? Então Vai fluir calor Do corpo de Maior temperatura Para o corpo de Menor 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 Temperatura Só existirá fluxo de calor Se houver o que? Diferença de Temperatura Se os dois tiverem A 10 graus Botei os dois Um colar no outro E aí? Vai ter transferência de calor? Não Por quê? Porque eles estão na mesma temperatura Então o calor só vai existir quando houverem dois corpos Com diferentes temperaturas No qual o calor vai fluir do corpo de maior temperatura Para o corpo de Menor temperatura Entendendo isso aí? Tranquilo ou não? Tranquilo Bacana Então a gente viu o que o calor sempre vai fluir do corpo de maior temperatura Para o corpo de menor temperatura Beleza? Isso é um dado Agora Como quantificar essa quantidade de calor que um recebe E que o outro perde? Ou vice-versa Como que eu vou calcular isso? Por exemplo Eu pego uma panela cheia d'água Certo? Temperatura meio Sei lá 28 graus Não sei E boto ela No fogão Tente na panela Boto pra ela no fogão E ligo o meu Fulão Beleza? Ligo a lava no fogão O que vai acontecer com a água? Vai esquentar O que é esquentar fisicamente para não aumentar a sua? Temperatura A temperatura vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Até chegar Se eu tiver a pressão atmosférica Certo? Até chegar a uma temperatura de 100 graus Quando chegar a 100 graus O que vai ocorrer? Vai o que? Vai começar a evaporar Fisicamente falando Vai começar a entrar em Ebulição Vai ser aquelas bolinhas Não é isso? Quando a gente esquentar a água do café Acontece isso Beleza? Vai evaporar Vai evaporar Vai evaporar Enquanto a água estiver evaporando Qual é a temperatura da água? 100 graus Mas eu continuo Seguendo calor? Eu continuo Seguendo calor a água Sim, não está no fogo, não está? Mas a temperatura está aumentando? Não Então, veja bem Está havendo transferência de calor Sem aumento de temperatura Entenderam isso? E quando há transferência de calor Mesmo sem haver aumento de temperatura Quando ocorre uma mudança de estado físico da matéria Que nesse caso É quem? É a vaporização da água Entenderam isso aí? Por que você está falando isso? Agora eu falando aqui, mudei Vamos para esse gráfico aqui Certo? Neste gráfico ali O que eu tenho? Eu tenho um gráfico No qual O eixo Na vertical É a temperatura Em graus Celsius E o eixo na horizontal É o tempo Beleza? Olha para cá, por favor Tá? O eixo na vertical Em graus Celsius E o eixo Na horizontal É o tempo Até porque Não sei se impõe Não faz diferença Beleza? Esse gráfico É um gráfico De temperatura Por tempo Da água Por exemplo Beleza? A pressão A Atmosférica Se eu tenho aqui Água A menos 30 Beleza? Nesse ponto A água Quando eu olhei para ela A água está a menos 30 Então na verdade não é água É o que? Gelo Beleza? A matéria é água Mas está no satisólico Então é gelo Bacana? Bacana Botei esse gelo Vamos fazer A linha de metal Botei essa vasilha de metal No fogo Taquei fogo Beleza? O que vai começar A acontecer com o gelo? Primeiro ele começa A esquentar O que é esquentar? Ele está em menos 30 Vai para Menos 29 Menos 28 Menos 20 Não é isso? Menos 15 O que é isso? É isso aqui Ele está O tempo está passando A temperatura Não vai dar o que? A alma, hein? Então Aí quando ele chega a zero O que acontece? Está dito que não Ele começa a ficar Ele começa a derreter Certo? Quando ele começa a derreter Certo? A temperatura aumenta? Eu vou chorar no calor Ele começa a derreter Não Eu vou dar calor Para ele continuar O que? Derreter Entendo Porque aí o gelo Vai se transformar em água Aí no começo Eu tenho o que? Muito gelo e pouca água Continuo dando calor Aí tem metade de gelo E metade de água Continuo dando calor Pouco gelo e muita água Continuo dando calor Transforma tudo em água Entendendo? Mas nesse processo Que eu transformei A água A água não O gelo a zero graus Em água Houve mudança de temperatura? Não Eu transformei O gelo a zero graus Em água A zero graus Entendemos isso aí? Né? Então Vamos lá De novo Enquanto Eu tinha gelo A menos 30 Forneci calor Comecei a esquentar o gelo O gelo foi Menos 29 Menos 28 Menos 20 Menos 15 Menos 10 Menos 8 Menos 2 Zero Continuo dando calor Agora estou dando calor Não para a mesma temperatura Para mudar o estado De gelo para Água O gelo começou a derreter Começou a derreter Começou a derreter Estou dando calor Estou derreter Aqui eu tenho o que? Somente Água a zero graus Agora Se eu continuar dando calor A água O que vai acontecer? A água vai começar A aumentar a Temperatura Aí eu vou ter água A um Grau Dois graus Três graus Quatro graus Está lá Está no fogo No fogão Na casa de vocês Está no gelo lá No fogão Água Dois Três Quatro Cinco Cinquenta Sessenta Sessenta Quando chegar a cem Opa Chegar a cem O que acontece com a água? Começa a evaporar Ela começa a evaporar Ela não some Ela começa a evaporar Beleza? Está evaporando Está evaporando Está evaporando E eu continuo Mocê Porque eu mandando calor A água está se transformando Em vapor Se transformando Em vapor Se transformando Em vapor Se transformando Em vapor Quanto a temperatura da água Continua sendo Sem Enquanto a água Estivesse evaporando Eu tenho Olha Cem graus Com toda a água Se evaporar Mas é como Nesse exemplo Que eu dei A água Foi embora E diminuiu Mas se eu tivesse Fechado Uma panela de pressão Certo? Eu poderia Aumentar a temperatura Do Vapor Correto? Entendeu isso aí? Então Mas Mas professor Por que você está falando isso? Existem dois conceitos De calores Calor sensível E calor Latente Porra Porcaria é essa, né? O que é calor sensível Que chegou agora? É o calor Que a temperatura É a temperatura Sim Uma forma mais simples Está certa Você falou Mas por que é sensível? Porque você Mantenha Estáveis Você se consente Você sente Beleza? A mudança dele Temperatura Beleza? Por isso que você é Calor sensível Você sente Não é isso? Quando eu aqueço o gelo E está menos 30 Ali lá Menos 28 Menos 20 Menos 7 Você sente A diferença de temperatura Beleza? Agora quando você O que é calor latente? Você não percebe Você não sente Você transfere calor Sem mudança de Temperatura E quando que isso ocorre? Quando ocorre mudança de Estádio Mudança de fase Exatamente A fase sólida para a língua Da língua Para a gasófrica Beleza? Que é a mudança de estado físico Entenderam isso aí? Então aqui Aqui que eu tenho O gelo é menos 30 Até Gelo a zero Eu tenho o que? Calor Sensível Aqui é o que? O que está correndo aqui? Fusão do Gelo O gelo está se formando em Água Então aqui é a fusão do gelo Foi na mesma Fusão do gelo Fusão Do gelo Beleza? Quando eu chego aqui Eu tenho só água Aqui eu estou o que? Aquecendo a água Até quanto? Não sei E aqui eu tenho o que? Evaporação da Da água Beleza? Estou transformando a água em Vapor De evaporação da água Vou pegar dois Ó Para combinar a régua de espaço Beleza? E depois daqui Eu tenho o que? Só Vapor Entenderam isso ou não? Dito isso Vou fazer uma pergunta Mais capriciola Se eu tiver Num copo Tá? Esse copo Eu não vou botar lá Eu não vou botar gelo do cá Tá quente pra caramba Eu não vou um jeitinho A gente ia botar copa-cola Ou alguma coisa mais quente ali Mas esqueceu O gelo do ar Quando eu voltei Nós voltamos Pois vamos A tentar o que? Gelo e Água Se tem gelo e água Misturados Eu posso afirmar Que está em que temperatura? Zero Zero Gão Celsius Por que? É a temperatura Que está ocorrendo o que? A fusão A transformação do gelo Em água Enquanto você tiver Mistura de fases Como você falou Que ele falou Fase sólida E fase líquida Né? Se ele tiver Misturado ali E houver Fase sólida Líquida Significa o que? Está havendo mudança De estado Beleza? E se está havendo mudança De estado Qual é a temperatura A pressão ambiente Óbvio, né? Da mudança de estado De gelo Pra água De água De zero Então se tiver água E gelo Eu posso afirmar Está a quanto? A zero de água Então só posso Quanto? Deu Porque está Entendendo isso aí? Com o tempo O que vai acontecer? O gelo vai se transformando Em água Natural, né? Vai aumentando A quantidade de água Diminuindo a quantidade dele Gelo Aí quando só tivesse a água Logo naquele instante Que o gelo acabou de derreter Qual é a temperatura? Ainda é Zero graus Mas a partir daí Se eu deixar o tempo passar A água começa a ser A aumentar a temperatura De zero Vai pra um Dois Três De a volta A temperatura ambiente Né? E mais rápido vai ser esse processo Quanto maior Qual a temperatura Ambiente Entenderam isso aí? Maquinha Então aqui ó Eu tenho calor Olha pra cá por favor Calor Sensível Por quê? Há mudança de temperatura Aqui é calor Latente Por quê? Não há mudança de temperatura Aqui é calor Sensível Porque há mudança de temperatura Aqui é calor latente Porque não há E aqui é sensível Porque há E quanto que vai Não vai haver mudança de temperatura? Quando eu tiver mudança de Estado físico Né? Condensação Fusão Ebulição E incerto Tranquilo até aí? Tá bom professor Eu só tô enrolando Falando 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 Mas nós não falamos pra gente Como calcular isso Né? Como é que eu calculo A quantidade de calor Que o corpo recebe? Por exemplo Qual é a quantidade de calor Que eu devo ceder Ao gelo Para que eu transforme O gelo em menos 30 Que tá a menos 30 Pra gelo Gelo a zero Né? Eu não tenho a TCE Tem Né? Vou transformar o gelo A menos 30 A gelo a zero graus Eu tenho que dar calor pra ele Tenho que escutar ele Né? Que ele foi de menos Do que o baseado É o esquenta aí Beleza? Mas como que eu calculo A quantidade de calor Que ele recebeu? Através dessa Forma aqui Ó E É igual a N Vezes C Vezes delta T Vamos ver Cada parâmetro é esse O que que é Q? Que é a quantidade de calor Recebida ou Cedida pelo material Beleza? Se ele receber o calor Vai ser a quantidade Recebida Se ele ceder o calor Certo? Ele perder a temperatura É a quantidade Sentida Beleza? E como que eu calculo isso? Vai depender da massa Do corpo Né? Aqui ó Massa do corpo em Gramas Ou seja Qual é a massa Que ele está Menos 30 Não precisa saber Beleza? Vai depender Do calor específico Do material O que é calor específico Do material? É uma característica Uma propriedade Intrínseca Daquela Substância Beleza? A água tem uma O gelo tem outra Não é isso? Ferro tem um O alumínio tem outro A gasolina tem um Entendeu isso aí? É do material É uma característica Daquele material Cada um Terá o seu E também Vai depender o que? Da variação De temperatura Vocês concordam? Isso acho que é fácil saber Para eu aquecer a água Até 50 graus Eu preciso De uma quantidade De calor maior Do que eu precisaria Para aquecer a água A 20 graus Por exemplo Concordam? Eu tenho duas quantidades De água Iguaizinhas Uma eu quero aquecer A 50 graus Outra A 20 Qual que eu vou precisar Mais real A quantidade de calor? A que eu quero Aquecer a água 50 Não é isso? Eu vou ter que deixar Mais quente No fogão lá Para dar mais calor Para chegar A uma temperatura Maior Entenderam isso? Bacana Tá professor Então aqui Como que eu calcularia Olhem para cá Por favor Como que eu calcularia É A quantidade De calor Quem falou Não foi? A quantidade De calor necessária Para transformar Essa massa De gelo Aqui A menos 30 Não é isso? A gelo A zero graus Como que eu faria isso? Eu pegaria a massa Que eu andei para vocês Certo? Pegaria o calor Específico Do gelo Correto? Então Massa Com esse calor específico Vez o delta D Qual o delta Tem aqui? De 30 baseado 30 Não é isso? Eu não vou aumentar Em 30? Essa massa Professor Está linda Eu tenho que me confundir Delta D É sempre o que? Temperatura final Menos a temperatura Inicial Não interessa Se está crescendo Se está risqueando É sempre temperatura Final Menos a inicial Por que? É um processo final Menos o que está lá no início É professor Mas Então qual o que eu tenho aqui? Ele falou que é 30 Mas o que está menos É Qual a temperatura final? Zero Qual a temperatura inicial? Menos 30 Quanto que é zero? Menos Menos 30 É zero Mais 30 Zero mais 30 É 30 Entenderam isso aí? Sempre a temperatura final Menos a temperatura inicial Estou falando rápido assim Mas a gente vai fazer um problema Aí vai trabalhar Beleza? Está bom professor O senhor falou isso aí Que eu calculo A quantidade de calor Recebida Ou seja Por um corpo Através dessa fórmula Que é igual a MC E o delta D Mas ao mesmo tempo O senhor também falou Que aqui Na fusão do gelo E na evaporação da água Não tem o que? Diferença de Temperatura Não há mudança de temperatura Então qual é o delta D Na fusão do gelo? Zero Varia a temperatura Na fusão do gelo? Na vaporização da água? Não Qual é o delta D? Zero Então quer dizer Se eu usar essa fórmula aqui Quando eu houver mudança de estado Qual vai ser a quantidade de calor Que eu vou achar? Zero Isso não é verdade Concorda? Então obviamente Eu não posso usar Essa fórmula aqui Quando há o que? Mudança de Estado Essa fórmula Só serve para Quando eu houver calor Sensível Quando houver diferença de Temperatura Significa que Olhando esse gráfico aqui Aqui eu uso o que? Q é igual a mcvt Aqui Eu uso o que? Q é igual a mcvt Aqui Q é igual a mcvt Mas Nas mudanças de estado Eu não posso usar ela Eu uso qual, professor? Usa A próxima aqui Deixa eu mudar aqui Vou passar aqui Usa a próxima aqui Beleza? Qual é essa aqui? Quantidade de calor Mudança de estado Ele botou aqui Q é igual a ml É essa fórmula Que eu vou usar aqui Q é quem? É quantidade de calor Cedida ou Recebida Mas como assim Cedida ou recebida? Se eu estiver Derretendo o gelo Eu estou Cedendo o calor Se eu estiver o que? Congelando a água O que eu estou fazendo? Estou retirando o calor Correto? Beleza? Os gãos ocorrem Na mesma temperatura Zero graus Sendo que um Eu tenho que exceder calor Para derreter o gelo E o outro Eu tenho que Fornecer Fornecer não Retirar calor Para congelar a água Tranquilo? Bacana Então Eu tenho uma certa quantidade De gelo Né? E eu quero calcular Aqui Nesse caso aqui Quanto Quanto Que eu preciso Ceder De calor Para derreter Esse gelo Que está aqui A zero graus Eu vou multiplicar A massa Do gelo Vezes quem? O calor Latente De fusão Do gelo Que é uma propriedade De quem? Intrínseca Do gelo Tem que ser dado Né? Beleza? Então aqui Que é Constitucional de calor Em caloria N É a massa Do corpo Que muda de estado Nesse caso Que eu deixo Porque é o gelo Né? E ela é o calor Latente De mudança De estado Da substância Que custa Do corpo Beleza? Aí eu tenho Alguns exemplos Só para vocês saberem Não sei o que eu conheço Aqui de ser dado Calor Latente De fusão Do gelo 8 calorias Por grama Calor Latente De solidificação Da água Pede atenção Menos 80 Calorias Por grama Aqui é 80 Aqui é menos 80 Por quê? Leia um lá Leia um lá Fusão do gelo O que é fusão do gelo? Transformar o gelo em Água É 80 Mas como transformar O gelo em água Eu tenho que ceder Eu tenho que fornecer calor Ou retirar calor do gelo? Fornecer Beleza? Significa que o gelo Vai receber calor Certo? Então calor recebido É positivo Agora aqui Só modificação da água Qual a diferença Desse para esse Eu estou na mesma situação A zero graus Beleza? Só que aqui Eu estou derretendo o gelo Aqui eu estou solidificando a água Estou fazendo o inverso É a mesma coisa Com um sinal Trocado Por que sinal oposto? Por que sinal oposto? Porque a gente Isso tem que Perder calor Exatamente Para a água Para se transformar em gelo Ela tem que perder calor E perda de calor É o que? Negativo Correto? O pessoal acha que Perda de calor É negativo? Vamos ver O que é dentro da pele? Temperatura final Menos de calor Inicial Se eu perder calor A temperatura Vamos em paralelo No caso a temperatura Não vai Vamos fazer um paralelo Se eu estou Perder calor Vamos suportar A 20 E vou para 10 Não perdi? Qual é a temperatura final? Temperou? A temperatura final é 10 Temperatura Temperatura inicial 20 Correto? Qual é o delta T? O delta T é Menos de 10 E quando eu multiplicar Uma coisa negativa ali A quantidade de calor Vai dar o que? Negativo Então como o que for negativo Significa o que? Aquela substância Perdeu o calor Quando o que for positivo? A substância Recebeu o calor Beleza? Então o que? Negativo A substância Está perdendo o calor O que é positivo? A substância Está recebendo o calor Entenderam isso aí? Não? Boa tarde Boa tarde, Manuel Não? Você está com uma cara Assim meio É porque eu não estou Com isso Mas eu estou entendendo Tá Beleza Você está entendendo Está ali Beleza Você está bem, né? Bacana Até aqui Algum problema? Veja bem Daqui a pouco Eu vou fazer o exercício Vai dar uma maravilhada melhor Agora vamos falar aqui Sobre capacidade térmica O que é capacidade térmica? O que é isso? Na verdade Ele está apenas Destrinchando um pouco Dessa fórmula aqui Certo? Ele mudou o seguinte Capacidade térmica Caracteriza o corpo E não a substância que construir Pô, que porcaria é essa, né? O que caracteriza a substância Na parte de calorimetria? O meu calor Desperto? Se ele for maior Significa o seguinte Porque ele vai absorver Maior quantidade de calor Né? Com o passar do Tempo Beleza? Tá Mas por que capacidade Caracteriza o corpo E não a substância? Porque na verdade A capacidade térmica É esse produto aqui Não é? Na verdade É o calor específico Vezes a massa do Corpo Certo? Mas como assim, professor? Se eu tiver duas substâncias Duas mesmas substâncias Uma barra de terra E uma barra de terra Qual tem maior calor específico? Calor específico? Barra de terra As duas são barras de terra Qual tem maior calor específico? Ah, é As duas Não, não tem Elas são Constantes São iguais São iguais São iguais Porque é o mesmo Material Só que uma tem um quilo E outra tem dois quilos Independente disso Independente disso O calor específico é O mesmo A uma tem um quilo E a outra tem dois quilos Quem tem maior capacidade térmica? A de dois quilos A de dois quilos Uma tem dois quilos Quem tem massa maior? A de dois quilos Então quem vai ter capacidade térmica maior? A de dois quilos E eu mesmo Mais que um só Foi bem doido, né? Eu quero pegar de dois quilos Ambas estão Você vai ficar com a minha Aqui Vou chutar 30 graus Chutei, né? Eu quero agora Botar no forno E transformar As duas Em 50 graus Correto? Qual que precisa Dar mais calor? Por quê? Beleza E por que a capacidade Deve ter calor? Porque a massa é Não Entendeu? Embora São o mesmo material Veja bem São o mesmo material Então O calor específico É o Mas como a massa Muda A capacidade térmica Do corpo O que é corpo? A barra de ferro Não é a substância ferro Correto? A barra de dois quilos Tem uma capacidade De ferro Então o que? Maior Beleza? Entenderam isso aí? Sim Bacana Dito isso Vamos começar A fazer exercício Vou fazer Três exercícios Vou fazer mesmo Tá? Correto? Diz três ou dois Deixa eu ver aqui Já dei a coisa pra vocês Ele eu não dei Mas vai dar uma receita Vou fazer o seguinte Eu vou fazer Vou fazer dois exercícios Com vocês Beleza? Que é os exercícios Explicativos Um conceitual O outro Já com Calmo Correto? E vamos passar O terceiro pra vocês fazerem A gente vê se não começa Para o funcionário É ligado E tá Vem Do viado não tá mais Não tem que virar essa plaquinha Porque tá com o chão agora Bom Bom Mas aqui tem que ter um controle Né? Pode tirar ele Olha o total ágico Pode Beleza? Pega Pega essa câmera Pra vocês aí Na página Só tem uma página Do lado da página 39 Eu vou ler pra vocês Vamos fazer juntos Tá? Posso apagar? Esse primeiro aqui Deixa eu desatear Pode então Calma Foi? Foi? Foi Vamos lá? Olha com vocês, tá? É uma questão De apelido de manhã De 2016 A termologia É a parte da física Que explica os fenômenos Determinados Por energia térmica Que é a forma De energia Relacionada A agitação Das partículas De um corpo Com relação A termologia Analise As estimativas Abaixo Tá? Isso aqui nem Estava de meter Termologia Mas tudo bem Vamos analisar Cada índice O item 1 Quanto maior a energia Cinética média Das partículas Menor a temperatura Do corpo Tá correto isso? Hã? Não? Não sim, não Não por quê? Não seria A forma correta Quanto maior a temperatura Maior a energia Cinética da amônia Quando é muito importante Beleza? É o contrário Então é essa Rá Beleza Segundo Para que haja Transcriência de calor Entre dois corpos Eles devem estar Em temperaturas diferentes Tá correto? Oi? Para que haja Transcriência de calor Entre dois corpos Eles devem estar Em temperaturas diferentes Tá correto? Se eu estiver Na mesma temperatura Eu não tenho o quê? Transcriência de? Calor Calor Beleza? Tá correto A três Quanto maior O calor específico De um material Menor a quantidade De calor necessário Para o material Ser aquecido Até a determinada temperatura Tá correto? Não Qual seria o correto? A massa A massa? A massa também Mas não é Falando com relação A calor específico Olha aqui galera Matematicamente Você tem o quê? Quantidade de calor Certo? Se eu aumentar a massa Alguém vai ter calor? Claro Tá? Mas eu não estou falando de massa Então vamos ver O calor específico É isso? É Se eu aumentar O calor específico Alguém vai ter calor? Aumentando Estamos explicando M, C É o quê? Se eu aumentar O C Certo? Eu estou aumentando A quantidade de calor Entendeu isso ou não? Estamos explicando? Então na verdade Se ele tem O maior calor específico Eu preciso De uma maior quantidade De calor Entendeu isso ou não? Então essa terceira questão É terceira? Está errada? Está errada? O quadro mínimo é algo? É Todo mundo entendeu? Entendeu? Mesmo? Beleza Agora vamos lá Agora vamos supor Supor que eu não sei a quarta Eu acho que você ainda não sabe Então Vamos supor No sistema internacional A quantidade de calor Prescrito de um corpo Para outro Ele diz Joules Até então Ele diz Joules Mas Joules Também É um dia de energia Aí eu disse O corpo Eu não sei Mas eu já sei Que a 2 Está correta E a 1 E a 3 está errada Beleza? Então qual a resposta Que eu vou dar? Vê se isso é suficiente Só pode ser A B Então mesmo sem saber Eu tenho certeza Que a 4 É o quê? Verdade? Então a unidade de calor No sistema internacional Não é calor É calor É calor É calor Entendeu? É calor Oi? Não, não é A unidade do sistema internacional É calor Mas a unidade do nosso sistema internacional É calor Entendeu? Tanto calor É uma managrada Tanto calor Quanto calor Essa unidade de energia E calor É uma forma de energia Então as duas estão incorretas Mas se perguntar No sistema internacional Isso vai ver qual é essa Qual a unidade de medida Né? De calor É calor Beleza? É calor? Comprimento 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 Tá? Tudo é dividido Comprimento Mas no sistema internacional Qual a unidade de medida É média Tá? Não é quilombo Por exemplo Tá? A gente tem que saber isso aí Provavelmente sim Né? Mas como a questão aí De certa e errada Às vezes você não precisa saber Todas as questões Já mataram a questão Já? Por isso que é bom Você vai ver o quê? Cada questão E se faltar naquelas Que você tem o quê? Sempre aí Tranquilo? E agora A gente vai fazer A segunda questão Junto com vocês Eu vou fazer essa questão De uma questão Exemplo É interessante É interessante Que vocês Entendam Tudo que eu vou fazer Então por favor Leiam comigo Né? E eu vou fazer Passa Porque é uma questão Grande Não é difícil Fazer grande Passa a passo De maneira que vocês Depois continuem Fazer sozinhos Tá? A janela está aberta Olha Vai atrás do quadro Pronto Não está baixo Beleza? Eu aguardo Não sei se eu estou Não está Não vai não Vai até fumacinho Aí é bom Você tem que estar Deixando a mesa Só que importa A janela é aberta Essa área é grande Entendeu? Está quente Não é? Não é? Graças a Deus Não é? Aí nós Vamos mais Vamos ler comigo Aqui o O problema A gente vai fazer o seguinte A gente vai ler o problema Antes da gente Começar a fazer O que vocês precisam fazer? Então tem que fazer o problema Tem que apenas Colocar o que? No caso No caso No caso No caso Tudo que foi dado De informação Do problema Então vamos lá Né? Dois Durante uma expedição Ao baú do sul É que ele vai falar Né? No caso De uma história Um pesquisador Precisou usar Água líquida Na temperatura De 50 graus Ou seja O que ele precisa? H2O Líquido A água Alguém já falou Ele precisa chegar Para fazer um determinado experimento Para fazer um determinado experimento Para fazer um determinado experimento Eu não sei Para isso Ele pegou Dois quilos de gelo Que se encontrava Tem temperatura de menos 20 Mas ele não tem água O que ele tem? Ele tem Dois quilos De gelo Né? A menos 20 graus Beleza? Eu não estou querendo Fazer um problema Tá, galera? O entendimento Está sendo perguntado De um forma Beleza Colocou uma fonte térmica Que fornecia 20 calorias Por minuto Vou botar aqui O professor Nem sei o que é fonte térmica Bota determinado Sei Vou botar aqui Fonte térmica Ela fornece o que? 20 calorias por minuto É isso? 20 quilo calorias por minuto Beleza? Bacana Qual foi o tempo Em unidade de sistema internacional? O tempo em unidade de sistema internacional É segundos Beleza? Que o pesquisador Esperou para continuar No seu experimento Ele quer o que? O tempo Que ele conseguiu a água A 50 E fora isso Ele também dá Dá o que aqui? Calor específico do gelo Ou seja C Do gelo Que é igual 0,5 Por grama de alcance E calor específico da água C Do H2O Nova calorias por grama De graus Celsius Calor latente de difusão do? Difusão do gelo Igual Igual Calorias por grama De graus Celsius Beleza? Eu fiz alguma coisa No problema? Não Não, fiz nada Só botei os dados ali Tá? Alguém não entendeu O que ele quer Alguém não entendeu? O que ele quer? O tempo de quê? O tempo de transformar O gelo Que tá a menos 20 Em água A 50 Entendeu? É assim que é Entendeu? Então, senhor Eu tenho dois quilos de gelo Pra que transformar Esses dois quilos de gelo Que estão o quê? A menos 20 Tem que transformar Em água A 50 Beleza Mas quando transformar Olha Eu tenho um gelo A menos 20 Quando transformar em água Eu tenho que transformar A etapa Certo? A primeira coisa que eu tenho que fazer Eu tenho que aquecer o gelo Né? Pra derreter esse gelo Transformar esse gelo Que tá a menos 20 Né? Em gelo A primeira coisa A 0 graus Eu vou aquecer o gelo Não é isso? Até que o gelo Vire gelo A 0 graus E depois Tem que transformar Esse gelo Que tá a 0 graus Em água A 0 graus Né? Porque é calor latente O primeiro Que é calor Sensível O segundo Que é calor Latente Beleza Transformar todo o gelo A 0 graus Em água A 0 graus Tem que fazer o que? Aquecer essa raiva Que tá a 0 Em água A 5 graus Então eu vou ter 3 quantidades De calor Pra calcular Beleza? Então vamos lá Cálculo Do aquecimento Desculpa Desvirar né? Vamos ficar certo Obrigado Aquecimento Aquecimento Do gelo De Menos 20 A Já agiu o céu Beleza? Tá Eu tenho que aquecer o gelo Tá Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Eu vou chamar isso de Q1 Tá? Q1 É igual a massa O gelo Vezes Calor Especi O gelo Vezes Delta T O gelo Certo? Vamos lá Agora é só mudar Quem é a massa Do gelo? Dois quilos Mas a massa é em quilos ou em gramas? Oi? Sim A massa é dois quilos Mas eu vou ter que botar uma fórmula Em quilo ou grama? Grama Certo? Então é duas mil Gramas Então vem aqui Fez Quem é o carôs específico do gelo? Zero 0,5 calorias por grama ou célula Deutas aqui do gelo Temperatura final Menos a temperatura Inicial O que é a temperatura final do gelo? Zero Zero Menos a inicial O que é que é inicial? Menos 20 Tá? Menos Beleza? Que mais a quanto? 20 Então tem um Só uma quarentena por parte 2 mil Vezes Serra Vezes Vezes 20 Bacana? Quanto que é 0,5 vezes 2 mil? Só uma quarentena por parte É mil Galera Não precisa de acordo Não Você vai fazer um ano Não, não Mas tem gente Não é aqui A gente não tá zoa não Júlia de 10 anos sim Mas tem gente que não tá zoa não Tá? Eu não tô falando de você Né? 0,5 é meio Vou te explicar o 0,5 é uma coisa dividida por dois Já? Toda vez que tiver E eu tô falando sobre você Não tô tão passada a você não Né? É que você tem um distinto de tempo Não é só saber fazer Né? Se parar nisso aí e ficar assim Né? Tem que fazer E a coisa tem que fazer errado Né? Porque meio É dividido por dois Então é mil E quanto que é? Mil vezes 20 20 mil Não é isso? Não, não Não tá sem calculadora Não tá repórter Sem calculadora Né? Não é? Então lá Qual que é ali? É igual a quanto? 20 Mil o que é? Calorias Beleza? Porque é a quantidade de calor Que nós estamos precisando Beleza? Para que vocês entendam Agora O que é que é um Quanto gás de calor Que eu tenho que fornecer Para transformar Dois quilos de gelo A menos 20 graus Em gelo A quanto? A 0 graus Tá aqui Aqui ó Cálculo do aquecimento do gelo De menos 20 a 0 Beleza? Tranquilo? Tá claro Quem vai ser Quedoso? Ou seja Agora eu já transformei O gelo Né? Que estava a menos 20 A gelo a 0 Concluindo? Agora eu tenho que fazer O que é desse gelo? Fundir O gelo Transformar o gelo Em Água Mas não é que transforma O gelo em água A mudança de temperatura Não É calor latente Como é que eu vou dizer Calor latente Porque não há Variação de Temperatura Então não vai ser Essa fórmula Q igual a Em Vai ser igual a Q igual a M vezes L Então vamos lá Cálculo Da Quantidade De calor Para Fundir O Gelo Certo? Transformar o gelo Zero graus Em água Zero graus Beleza? O que eu vou chamar de Q É igual a M De quem? Do gelo Vezes L De fusão De quem? Do gelo Beleza? Q2 Quem é a massa do gelo? Continua sendo Continua sendo Não mudou nada Não mudou nada Duas mil Gramas Vezes Quem é o calor latente De fusão do gelo? É dado aqui 80 calorias O que eu vou te expulgar no processo Oi? Aí Pô Pô Pessoal E agora Tô sendo o calor do olho Quando acontece aí? Vamos lá É difícil mesmo Quanto que é oito vezes dois? Seis Só precisa fazer isso Três zero Mais um zero Aqui Então um, dois, três Mais um ali Pronto, acabou Certo? Tá? Beleza? Ó Professor Essa condição de calor É pra quê? É pra eu transformar O gelo a zero Gráus em água A zero Gráus Beleza? Agora o que eu preciso? Eu tenho água a zero Gráus Aquecer essa água De dar zero Até Cinco Que é o que? Três Cálculo Da quantidade De calor Tá? Quantidade De Calor Oi? Todo mundo não A gente faz Então a gente faz Calca a quantidade De calor Pra aquecer A água A 50 graus Céus Beleza? E essa questão é boa Que era bem Era complexo Né? E era bom Pra usar ela Como Revisada Né? Então vamos lá Quem é que eu acho que é três Certo? Quem é que é a massa? A massa da água Vezes O calor específico Da água Vezes o delta T Da água Beleza? Aí o aluno Quem vai reputar um chupando Um negócio da vez Certo? Não, professor Mas não tem a massa da água Ele só deu a massa do gelo Porra Pra amassar Pra amassar Essa água Essa água aqui não Beleza Então qual é a massa da água? É a mesma massa do gelo Concorda? Né? Essa água Não vem do gelo? Então tem o quê? Dois quilos de água Duas mil gramas De água Ela não vem do gelo? Então lá Aqui é três É igual a Duas mil Vezes Quem é o escalofreco Ou o específico da água? Um Quem é o delta T? Temperatura final O que é quanto? Cinquenta Mesmo que a temperatura Temperatura no início O que é quanto? Zero Zero Tá? Vou dar aqui Um parênteses Tá? Daqui Duas mil Vezes Cinquenta Dá quanta essa conta aí? Cinquenta Só pra isso aqui Duas vezes cinco Dez Correto? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Beleza? Beleza? Cem mil Comunidade Aqui também Eu botei Tá? Por isso Corrigiu Camulhas 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 Beleza? Tranquilo? Só que ele pergunta o quê? Qual a pergunta que ele vai ter? Tem que ver o que ele falou? Ele vai ter uma pergunta Em alguém Qual foi a prioridade Do sistema internacional E o tempo Que o pesquisador Esperou para ter O experimento Mas ele quer o quê? Ele quer o tempo Mas antes disso Antes de saber o tempo Eu vou te saber o seguinte Eu calculei separado As quantidades de calor É isso? Mas pra eu transformar O gelado menos vinte Em água assim Vai ter que somar o quê? Todas essas três quantidades de calor Então Q total É igual a Q1 Mais Q2 Mais Q3 Beleza? Então o que é o Q total? Quem é Q1? Vinte mil Mais Quem é Q2? Cento e sessenta mil Quem é Q3? Cem mil É isso? Dá quanto essa soma aí? Quanto? Duzentos e oitenta mil Cem mil Mais cento e sessenta Duzentos e sessenta Mais vinte Duzentos e oitenta mil Já? Mil o quê? Calor? Beleza? O que significa isso? Para eu transformar Aquele bloco de gelo De dois quilos Estar menos vinte Em dois quilos De água a cinquenta Eu preciso fornecer Duzentos e oitenta mil o quê? Calor? E eles Tranquilo? Tá bom, professor Mas e aí? Aí diz o seguinte Vamos dizer Que ele tem uma fonte Que ela fornece Vinte quilocalorias Por Min Núcle Ná? O que é essa fonte? É um forno Beleza? A fonte É um forno Que vai esquentar Vai fornecer calor Com a unidade dele Tempo Bacana Mas eu preciso de quantas Aqui da quilocalorias Certo? Eu preciso de quantas Quilocalorias? Duzentos e Oitenta Né? Vamos colocar isso aqui Isso aqui é igual A duzentos e oitenta Quilocalorias Beleza? Correto? Olha só Você concorda comigo? Se eu pegar Duzentos e oitenta Dividir por vinte Eu tenho a quantidade De minutos Que ele vai Me dar Essas duzentos e oitenta Não é isso? Ele não fornece Vinte calorias Por minuto? A cada minuto Ele vai conhecer vinte Quanto que ele vai chegar A duzentos e oitenta? Baixa a quantidade De duzentos e oitenta E dividir por Vinte Beleza? Procuro? Você não iria se lhe fazer Essa 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 questão De uma forma Mais Resolvida não? Não É assim? É assim É assim É assim Beleza? Não tem mesmo Né? É assim Beleza? Mas eu tenho isso aqui Agora A fonte Fornece vinte Caralhante por minuto Eu preciso de duzentos e oitenta Baixa a dividir Duzentos e oitenta Por vinte Correto? Vai dar quanto? Quatorze minutos Quatorze minutos Quatorze minutos Isso Tempo É igual A duzentos e oitenta Dividido por Vinte Tempo É igual a quatorze Minutos Beleza? Aí meu amigo Qual a pergunta que ele diz aí? Em unidade do sistema internacional Você tem que saber Que a unidade do sistema internacional é Segundos Certo? Você achou o tempo Quatorze minutos Mas eu tenho que transformar Minutos aí? Eu tenho que fazer o que agora? Um minuto tem Então para eu transformar em segundos Eu preciso multiplicar por Sessenta Quanto que é Quatorze vezes sessenta? Bota um zero Que é por sessenta Seis vezes quatro Vinte e quatro É isso? É? Seis vezes um seis Mais um Mais dois Seis vezes um seis Mais dois Oitocentos e? Quatro Por quê? Se? Quem é essa a questão aí? Se realizar Então, achou Beleza? Espera Essa questão É uma questão Muito bom Ela é questão Completa Mas ela é bom Por quê? Eu usei ela Para explicar o passo a passo Que a gente tinha falado Na teoria Vocês entenderam A dinâmica da coisa? Não, mas não são as questões Que vocês me conhecem Não Muito difícil Falar uma questão Desse tamanho Né? Vou de novo Né? Né? Se é meu filho Não é na rola Vai ser mais difícil Prova Né? O problema Acho que a Marcial Acho que isso que é A Vamos tentar fazer a terceira? Olha, vocês tentarem fazer Por favor Vamos fazer isso? Vamos lá? Olha o que eu vou fazer Depois, tá bom? Vamos tentar fazer O que eu vou fazer O que eu vou fazer Passou a assinar Com a mente Não foi Tá assustindo de perto não? Não? Tá melhor já Não? Tá melhor com a assinha não? Não Fica essa com a assinha Fica essa com a assinha Mas tem muitas frequências Deserpando Mas o que você acha? Isso é a condensação Da água Do alto da água É Viu eu falar A umidade do ar? Do ar tem a umidade Essa fumaça Mas é que é o alto da água Isso é a condensação Daqui a gosto Por quê? Tá quente Você não conta A água Por exemplo Você tá com a cor Você, a mãe A cozinhar Entendeu? As coisas Não sei, né? O que é que acontece? A água Apareza Quando é a parte Apagada que tá o quê? Já tem a minha máquina Com a fria Fica com a rotina Mas acontece Por quê? O vapor quente Contra o álcool frio Isso começou Aqui eu vou contar É o frio Que ele controla o álcool quente E esse aqui Ele tá condensando Essa parte Da água Entendeu? Tchau Vamos lá. 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 Mas tem que pensar comigo, por favor Eu vou ler, já percebi aqui Eu vou ler Quarta questão Em uma panela Foi adicionada Uma massa de água de 200 gramas Tem 200 gramas de água nessa panela Que está a 25 graus Celsius Não é isso? Ele diz o seguinte Para transformar essa massa de água Aqui, uma 25 A 100 graus Celsius Quanto é o fluxo de água de calor? Essa é a pergunta Entenderam a pergunta? Vamos lá Então tem uma panela que eu vou levar para o fogão Não é isso? Vou acender lá o fogão Ela vai esquentar Vai começar a vaporizar Eu vou esperar a vaporizar tudo Não é isso? Quando acabou a água Nesse momento Quanto de calor eu tive que dar para que isso acontecesse? Essa é a pergunta que eu quero Bacana Agora imagina o seguinte Vamos analisar a etapa para eu chegar até lá O que acontece? Eu tenho água aqui em cima Eu preciso aquecer ela até quanto Para ela começar a vaporizar Galera Eu tenho água aqui em cima Eu preciso aquecer aqui em temperatura para ela vaporizar Sim Correto? E se ela está aquecendo Se ela está mudando de temperatura e calor Sensível Certo? Então Quantidade de calor Aqui, olha Para Aquecer a água A 100 graus Certo? Beleza? Eu tenho que calcular isso Quanto que eu calco essa quantidade de calor? Que forma do uso? Porque é a variação de Temperatura Então O que? Eu falo de Q1, tá? N N de quem? Da água Vezes Calor específico Vezes delta T Beleza? Então Q1 Quem é o N da água? 200 Quem é o calor específico da água? Então Q1 que é o N da água? Temperatura final que é quanto? 100 Menos a temperatura inicial que é quanto? Inicil 100 Menos Beleza? Aqui é 1 200 Vezes 1 Vezes 75 É isso? Quanto que é 2 vezes 75? 100 E 50 Certo? Mais 2 zeros Hã? 15 Vezes Hã? Até aí eu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que bom Já é metade da questão Uma questão discursiva já me tiraria de nada Certo? Beleza? Pensa se é que eu coloco meio cheio Nunca me igual assim Certo? 150 mil calorias Beleza? Mas quando eu forneci 150 mil calorias Eu tenho o que agora? A água A 100 graus Celsius Mas ele não quer água Ele quer vapor Né? Eu preciso calcular a quantidade De vaporizar a água De passar a água no estado Líquido para o estado dele Vapor Né? Como que eu calculo isso? É uma doença de estado? É Então usa que forma? Q igual a M? É Então Q2 Quantidade de calor Só um minutinho Desculpa, fala Ah, tá certo, tá certo Obrigado, tá? 15 mil calorias Tá? Quantidade de calor Para vaporizar a água Para vaporizar a água Beleza? Que fórmula eu uso? Q2 Caramba Q2 É igual a massa Que é a massa da água, né? Verso o calor latente de vaporização Vaporização da água Vaporização da água Beleza? Q2 Quem é a massa da água? 200, não é isso? Quem é o calor latente de vaporização? 500 e? 40 Certo? Quanto que é 2 vezes 54? 100 e? 8, não é isso? Aqui, ó 2 vezes 54, é 108 Mais 2, é 0 Mais 1, é 0 108? 1 O quê? Calor? Isso Beleza? Então, para eu transformar Essa água que está a 25 Em vapor da água Eu primeiro preciso aquecer a água Aqui é 100 Transferindo o quê? 15 mil calorias E depois Pegar essa água E transformar em vapor Transferindo o quanto? 108 mil calorias Então, qual o calor total Para eu transformar a água De 25 A vapor D'água? Calor total Q1 Mais Q2 Q total Q1 15 mil Quem é que é 2? 108 Mil Somando isso aí Para 123 mil É isso? 123 mil O quê? Calor? Beleza? Aí a amiga ali Falou baixo Para eu ouvir Né? Ela somou Fechindo o cerco E no final Sobrou a água Para a parte Né? Mas Para o mais importante Ela não fez Por comer Nada Ou seja Dá para fazer Beleza? Tranquilo? Eu acho que já viram isso Né? Dá dano para fazer Eu vou pular Eu vou pular uma questão Agora Vim fazer Rapidamente A questão Grupo Grupo Eu vou pular Não é não Mas a gente vira 4 Né? Vamos fazer a 5 A 5 não tem coisa nenhuma Ele tem Eu vou pular Eu vou pular uma coisa Eu vou pular uma Entendeu? Eu vou pular uma coisa Deve ser Pois é Entendeu? Entendeu? Tchau, tchau. 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 Com isso, faremos agora o problema, eu vou fazer o quadro direto para explicar para você que nós falamos o outro que ele também fazia. Beleza? Então, por exemplo, esse oito eu vou fazer junto com vocês. Posso apagar aqui? Posso apagar? Eu vou fazer o outro junto com vocês, tá? O oito oito que eu não tenho. O resultado correto, né? O cálculo é meio um pouco mais. Só um pouquinho. Leia uma pergunta do oito, por favor. Oito? É, oito. Um sistema é constituído por uma pequena esfera metade que vem pela água um pouco daíra no hidratório. Sim. Na tabela estão apresentados dados da parte do sistema. Antes de a esfera ser inteiramente submersa na água. Sim. A temperatura final da esfera é em graus certo. Após o equilíbrio térmico com água, o reservatório é cerca de 20, 30, 40 e 50. Beleza. Quando o cara fala assim, a temperatura é cerca de, é aproximadamente, significa o quê? Exatamente. Exatamente. Isso aí. O primeiro segundo o dígio acabou, né? Bacana? Mas vamos fazer, né? Vamos fazer juntos. Tá? Vamos lá. Deixa eu botar aqui. É o tal que está, né? Vamos lá. 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 O reservatório. Esse reservatório tem que ir com água a 30 graus, certo? E tem uma esfera aqui. Está o quê? Vamos lá. Vamos lá. O reservatório tem que ir com água a 30 graus, certo? E tem uma esfera aqui. Está o quê? 50 graus. Bacana? O que ele vai fazer? Ele vai... Ele vai... Estou aqui, olha para cá. Olha. Vou largar a esfera para ir no reservatório. Quando a esfera cai no reservatório, o que vai acontecer? A esfera vai perder calor e a água vai ganhar. E vão entrar em equilíbrio térmico, beleza? Em que temperatura? Em uma temperatura final, que eu não sei qual é, mas a temperatura final da água vai ser igual da esfera. Enquanto, viu? Quando eu mergulhei a esfera na água, né? A esfera vai esfriar, a água vai aquecer, mas a temperatura vai ser igual. Beleza? A temperatura final. A temperatura final é igual para ambos, certo? Então, o que acontece? Eu sei que calor cedido mais o calor recebido vai ser igual a quanto? Certo. Por quê? Quem vai receber calor vai entregar para todo mundo que cedeu calor, certo? Quem cede calor? A esfera ou a água? A esfera. A esfera. Que é a mais quente. Quente. Então, qual a quantidade de calor da esfera? É a capacidade térmica da esfera vezes o delta T da esfera. E isso tem que ser igual a? Certo. Quem é isso aqui? Certo. Calor. Certo. Certo. Só para vocês saberem quem é, né? Como eu faço, eu não faço esse passo a passo assim não, né? Beleza? Agora vai o quê? Vai ter que estrinchar o resto, beleza? Vamos lá. Então, capacidade térmica da esfera mais, quem é o delta T da esfera? A temperatura é a temperatura final da esfera menos a temperatura inicial da esfera. A temperatura final, eu não sei, eu vou botar aqui, ó. Mais ou mais vezes, né? Vezes. Temperatura final menos a temperatura, que é a temperatura inicial da esfera? 50. Sim, mano. Beleza? Então, isso aqui é o calor cedido, mais o calor recebido. Que é o calor recebido? É o calor específico, tá? A água. Calor específico não. Capacidade térmica da água, vezes o delta T da água. O delta T da água. Temperatura final menos a temperatura inicial da água. Que é a temperatura final? Não sei. Mas é a mesma temperatura final da esfera, não guarda? Não. Que é a temperatura inicial da água? 30. Beleza? Isso aqui tem que ser igual a? Certo. Entenderam isso? Mas, boa pessoa, por que a pessoa tem certeza que um é positivo e o outro é negativo? Me explica aí. Eu tenho certeza que um é positivo e negativo. Eu não sei que é a temperatura final, o valor. Mas ela tá aí em que? Entre que faixa da temperatura final? 50 e 30. 50 e 30. Ela vai ter que ser maior que 30 e menor que? 50. Beleza? E se eu sei que ela tá aí na 50 e 30, eu sei que isso aqui vai dar negativo. Zero. Por quê? Porque é menor que 50. E isso aqui vai dar positivo. 10 é maior que 30. Entenderam? E, na verdade, imóvel serão o quê? Iguais. Um lado ao outro. Né? Beleza? Se um é o quê? Mais 10, outro vai ser menos 10. Que vai somar cada zero. Beleza? Vamos lá. Vamos procurar. Não se preocupar com isso. Quem é o calor? Quem é a capacidade térmica da esfera? Capacidade térmica da esfera. 2. Certo? 2. 2. Vezes temperatura final. Menos? 50. Mais capacidade térmica da água. 2.000. Isso não tá errado. 2.000. 2.000. Vezes temperatura final. Menos 30. Menos 30. Igual a? Certo. Agora é só o quê? Matemática. A física já acabou. Certo? Não tem mais física nenhuma aí. Tá? Então, quanto que é 2 vezes TF? 2. TF. 2 vezes 100. 50. 100. Menos. 100. Correto? Mais. Quanto que é 200 vezes TF? 200 não. 2.000 vezes TF. 2.000. TF. Quanto que é 2.000 vezes 30? Vai quanto? 60.000. Menos 60.000. Tem menos 30, né? Menos 60.000. Igual a? Certo. Beleza? Vou somar TF com TF. Certo? Então, eu tenho. 2.000 e 2.000. Tf. Tá? Menos. É isso? 60.000 e 100, né? Igual a? Zero. Certo. Quanto que eu faço? 60.000 e negativo. Passa pra lá o quê? Para o positivo. Tá? 2.000 e 2.000. TF igual a? Então, TF é igual a 60.100 sobre 2.000 e 2.000. Certo? Certo? Certo. Tranquilo ou não? Aí... Cerca dele. Aproximadamente. Não é isso? Né? O que que eu faço? Esqueço. Faço aqui, ó. Não é isso, tá? Nós vamos dividir 60.000 por 2.000? Concorda, amigo? Eu consigo dividir isso aqui fácil? 30, né? Qual a resposta que tem? Acabou. 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 Você pega esse limão que tiveram e transforma uma em limonada. Veja bem. A conta não é essa, tá? A conta é essa aqui. Mas você vai fazer essa conta aqui? Não é? Vai dar pra fazer isso. Diminuir aqui, diminuir aqui. Então, 30. Né? Só que eu confio aqui. Eu tirei 100 daqui e tirei 2 de baixo. Então, vai ser a mesma coisa, né? É cerca ali, aproximadamente. Tá? Só que esse aqui é o procedimento de cabeça, né? 30. Né? Beleza? Entendeu? Entendeu? É difícil. É difícil. É difícil. É só colocar aquela pontinha ali, né? A coisa certa é ver... A próxima vez que eu falo, opa, algo está errado. Essa conta não vai dar certo. Então, o que tu faz? Você não tenta arredondar no final. A arredonda pode ser fazer, entendeu? Não arredonda no final. Se torna arredonda é o seguinte, você já fez a conta. Você vai olhar certo. Eu não quero fazer essa conta, certo? Né? Eu estou olhando só. Tem 2.000 de 1, tanto o outro. O que você vai ter de 30, né? Exatamente. 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 Mas o que eu falei? Agora deu uns 60 e 2.000 de 2.000. Não faz a conta não. O outro está 60 por 2.000. Vai ser a mesma coisa, né? Bacana? Vamos fazer agora então. Vamos tentar fazer vocês aí. A questão... Essa é a 8, né? Questão 10. Fiz a questão 10. Tem a ver com isso também. Tá? Um pouquinho ali. Faça a questão 10. Tem a ver. O outro está bem, né? Tem a ver com isso. Amém. 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 Não é hora para terminar? Existe a hora, não é? Não, eu fiz a hora. Esse é mais um exemplo de calor surgindo, mais calor de cimento e mais zero. Quem vai receber calor? O gelo ou a água? Não. Um recebe e o outro recebe. A água vai receber. O gelo vai receber. Professor, mais um é aqui, 30 litros. Só que esses 30 litros estão a 25. Só que ele precisa estar a 10. A água vai perder calor? O que vai receber? Achei que era o contrário. Mas não vai diminuir a temperatura? Porque diminui o PR não ganha. Ah, tá. Não? Confuso. Confuso? Mas não vai diminuir a temperatura, pô. Calma, ó. Ah. Sabendo que eu consegui, se eu estou vendo, 30 litros de água a 25 graus, né? Ah. Vou botar um gelo pra deixar a água na temperatura correta. Se você for botar gelo, a água vai perder calor ou vai ganhar calor? Vou botar mais gelo. Vai ganhar? Não. A água não vai... Ah, não. Vai perder. Claro. Como é que vai ganhar calor no gelo? Pô, alguma hora o gelo não vai perder. O que é que é? Tá? Pô, tem como. Imagina que isso aquecer com um passagem de gelo e tal. Não, tá? Porque na tua vida, na tua vida, na tua vida, a gente vê o que vai acontecendo. Mas é o que eu estou pensando. Ah. É igual quando a gente coloca a água, é... Tipo, gelo na água, a gente vai deixar a água gelada. Sim. Ou se ela vier nada, vai perder calor. O gelo vai ganhar. Ela perde. O gelo vai ganhar calor, a gerada perde. Se foi do que ele deu, foi uma borracha. Entendeu? Agora ele tem que ir. Sem mim, é aquele indicador, né? Alguém ganhar. Alguém tem que perder. Beleza? Tá? Um ganha, o outro perde. Não? É que a gente não vai querer. Não pode derrubar. com gelo é o que o cara faz para apresentar uma condição na sala dessa, por exemplo. Ele tem um volume de ar, tem temperatura negra na sala, qual é a avalação de ar que ele dá para essa sala que está vivendo, que é a nossa temperatura. Só que esse N, N foi para T, que eu sou aluno de engenharia, mas não é N, não é massa, é avalação em massa, que é a taxa de transferência de ar. Então a água recebe e o gelo cede? A água cede. Quem divulgou? O gelo. A escritoria, cara. Esqueça o que eu disse. O que ele está dizendo aí? Qual é o imperativo do seu lado? 10. Inicial lá, é isso? Acho que Deus. Qual é a português da água? Não sei. Está escrito ali, cara. Ele diz. Meu Deus. Olha. Um bufê foi contratado para 3 de 5 convidados em um evento. Dentre os itens do cardápio constatava a água 10 de água. O cardápio tem água, mas é. O cardápio é o cardápio. É o cardápio. Sim. Sabendo o que foi feito em seu histórico, ele tem a energia de água a 25. Ou seja, ele tem a energia de água a 25. Mas ele quer transformar essa água que está a 25 em água a 10. Se está a 25 e vai aparecer, ela vai perder ou vai ganhar calor? Vai perder. Vai perder como? Jogando gelo nela. Quando eu jogar gelo, a água vai perder calor porque o gelo vai ganhar. Vai ganhar como? Vai derreter parte do gelo. Entendeu ou não? Entendi. Entendi. Vamos lá. 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 Vamos lá Vamos fazer aqui rapidinho Olha aí pra cá Vamos entender o problema Olha aqui O que ele tem? O bufê ele precisa o que? De água a 10 graus Celsius É isso que ele precisa Beleza? Vou fazer uma festa amanhã Com 100 convidados Eu preciso que você viva Porque a gente tem a água pra servir 10 graus Celsius Só que eu não tenho água Eu tenho água o que? Eu tenho 30 litros de água A água em cima E tenho uma certa quantidade de gelo A 0 graus Eu tenho que fazer o seguinte Eu quero jogar esse gelo A 0 graus De maneira que Ele resfria essa água E diminua a temperatura Para 10 Ele quer saber qual é a quantidade de gelo Que ele tem que jogar Para que aquela quantidade de água Que está em 25 Fique em 10 É isso que ele quer Beleza? Quanto de gelo que ele tem que botar Naquela água Para que a água que está em 25 Fique água em 10 graus Beleza? É isso que é o problema Entenderam a pergunta? A partir do momento Que ele joga gelo A 0 graus na água O que vai acontecer? Esse gelo vai Refrigerar Essa água Vai diminuir a sua Temperatura E parte do gelo Que está a 0 Vai o que? Derre Ter Correto? Quem vai ceder calor? Ou seja Quem vai perder calor? Quem vai diminuir A temperatura? Correto? A A água E quem vai receber calor? O gelo Que vai o que? Derreter Entenderam isso aí? Entenderam agora? Agora é que Então Então eu sei que Calor recebido Mais Calor Cedido É igual a C Bacana? Bacana Quem cede Quem recebe calor? É o Gelo Recebe calor por quê? Se fundir Então calor recebido É a massa É a massa Do gelo Né? Que eu não sei qual é Que eu vou calcular Né isso? Vez o calor Latente de Fusão do gelo É o seguinte É o seguinte Vou apagar aqui Calor 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 latente de Difusão Do gelo Beleza? Mas Quem cede calor É quem? É a água Porque ela diminui Temperatura E como que eu calculo Essa quantidade de calor Que é igual a Nc Delta E Porque ela vai diminuir A temperatura É o calor Sensível Então a massa Da água Vezes O calor específico Da água Vezes O delta T Da água Isso aqui é igual a Zero Beleza? Agora nós temos que Substituir Esses estados No problema Quem é a massa De gelo? Massa de gelo Eu não sei Eu quero saber É exatamente O que eu quero Calcular Certo? Então Bota aqui A massa De gelo Vezes Quem é o calor Latente de Difusão do gelo? 80 Mais Quem é a massa Na água? Interessante Que é o seguinte Ele fala Que a densidade É um grão Por centímetro curto O que ele quer dizer com isso? Que um litro de água É igual a um Quilo de água Se eu tenho Trinta litros Se eu tenho Trinta Quilos De H2O Trinta quilos É quanto? Três Mil N não Trinta mil Grâmetros Beleza? Então Mais a massa De água Que é quanto? Trinta Mil Vezes O calor O precífico da água Que é Vezes Quem é o teu Patina A Temperatura final Que é quanto? Tem temperatura final Dez Menos a temperatura Inicial Que é 25 Beleza? Isso aqui é igual a Certo Fazendo isso novamente Eu tenho aqui a massa Eu tenho aqui a massa Do gil Vezes Oitenta Mais Trinta Mil Vezes Quanto que é? Dez menos vinte e cinco Menos quinze Certo? Igual a? Zero Daqui eu tenho Daqui eu tenho E a massa do gelo Vezes Oitenta Mais Quanto que é? Trinta mil Vezes menos quinze Três vezes quinze Quarenta e Cinco Certo? Então Quarenta e cinco Menos na verdade Menos Quarenta e cinco E mais Um Dois Três Quatro Zero Um Dois Três Quatro Zero 450 mil Certo? Igual a? Zero Beleza? Daqui eu tenho Aqui A massa do gelo É igual O quarenta e cinco mil Da negativa Passa lá o que? Positiva Dividido por Oitenta É isso? De acordo Aqui ó Forte Zero Zero Não 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 Tem uma coisa errada Gente É porque o gelo Ele tá Não 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 Tem uma coisa errada Só que aí Fazer o gelo Tem uma coisa errada Não tem um erro meu Tá aqui o erro Né? Que na verdade Tem um gelo O gelo O gelo vai acontecer O gelo ele vai Ele vai derreter E vai virar Água E vai virar água Também a Dez graus Então na verdade Tem uma outra parcela De calor É Recebido aqui Né? Beleza? Só muda aqui Então Quer ver? Vou deixar assim Ó Vai ter Seguro a Ele Vezes meio Vezes dez Mais Tem mais Esse aqui Que eu Eles não vão entender Entendeu? Mas deixa Não, não Eu vou parar aqui Vou parar aqui Vou refazer aqui Quer ver? O que que acontece Galera? Tem o calor cedido Mas o calor recebido Não é isso? Sim Mas tem mais Uma etapa De calor recebido De calor De calor Recebido Né? Quem recebe calor? É o gelo Qual o que? Se derre O que? Mas depois que ele se derrete Tem que se aquecer Para quanto? Dez Dez graus Então na verdade É m do gelo Vezes oitenta Beleza? Mais Essa massa do gelo aqui Se transformou Em uma massa de água Certo? Beleza? Que hoje É massa do gelo Mas é Que vem É a massa de água Que vem de onde? Do gelo Vezes O calor específico Da água Dez transformou em água Vezes O delta T Que delta T é esse? É a água Que é a massa de água Sim Mas qual o valor? Dez Concorda? Por que? É o gelo Que se transformou em água A zero graus E vai se aquecer Até Dez Dez Beleza? Então Vezes Dez Correto? Mais Agora sim É o calor Cedido pela Água Que é a massa Da água Vezes O calor específico Da água Vezes O delta T Na água Então Tinha mais Igual a Zero Vamos substituir isso aqui agora Quem é a massa do gelo? É o que? É o que? Então Massa Do gelo Mais Quem é o macabó Latente de fusão do gelo? 80 80 Né? Mais Quem é a massa do gelo? É o que eu quero Descobrir O calor específico Da água Quem é? Delta T Da água Que veio do gelo? 10 Tá? E Mais Quem é a massa da água? 30 mil Grama Acho que são 30 quilos Vezes Calor específico da água 1 E o gelo Que é a água Que é quanto? A água vai De 25 A 10 Então 10 Menos 25 Beleza? Tranquilos? Igual a Zero Alguém falou alguma coisa aí? Beleza Vamos lá Aqui é só vezes Tá? Então eu tenho M do gelo Vezes 80 É 80 M do gelo Tá? Mais 1 vezes 10 M do gelo É quanto? 10 M do gelo Mais Quanto que é 10 Menos 15 10 Menos 15 10 Menos 15 Menos 15 Já perguntei na resposta Menos 15 Quanto que é Menos 15 Vezes 30 mil Menos 450 50 mil Beleza? Então aqui é menos M do gelo É isso? Dá 150 mil Beleza? Igual a Zero Quanto que é? 80 M do gelo Mais 10 M do gelo 90 M do gelo Esse 45 Que é negativo Para sair para lá Fica o que? Igual a 450 mil Beleza? Daqui eu tenho M do gelo É igual a 450 mil Dividido por 90 Vem aqui Certo? Quanto que é 45 Por no ar? 5 mil 5 mil 5 mil 5 mil o que? 5 mil Gramas de gelo 5 mil Gramas De gelo Que na verdade São 5 Quilos De gelo Então eu tenho Que botar 5 quilos De gelo Nesses 30 litros De água Para que a água Saia da 25 Vai para onde? 5 Beleza? Campeão